Paraná ultrapassou os 300 mil casos da Covid-19. Nas últimas 24 horas foram confirmados 2.706 novos casos e mais 38 mortes. Com isso, o total de infectados subiu para 304.220. Este número inclui 2.762 pessoas que não moram no estado, mas foram notificadas aqui. A doença já fez 6.471 vítimas em todo o estado. 9.350 pessoas estão com a suspeita da Covid-19 e esperam o resultado de exames. A Prefeitura de Curitiba informou que reservou doses da vacina Coronavac junto ao governo de São Paulo. A Coronavac é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. O governo paulista pretende vender 4 milhões de doses para várias outras cidades. Mas a vacina ainda depende da aprovação da Anvisa para ser utilizada.